A CIDADE NO BRASIL 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 Eis o Senhor adornado com as joias do louvor, do agradecimento, o Senhor que vem adornado por este tesouro imenso que é a gratidão dos seus filhos reconhecidos. Amém. 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 Ao som do louvor, ao som deste canto de entrada, ao som dos repiques, dos sinos, ao som destes raios do sol, eis o Senhor, o Senhor que regressa para junto do seu povo, o Senhor que aproxima-se de cada um de nós. E de todos os corações. O momento em que o cortejo litúrgico começa a chegar aqui, ao adro do Santuário da Esperança, o testo litúrgico no qual se incorporam os seminaristas do nosso Seminário de Angra. Seminário que este ano celebra 150 anos de existência. São 150 anos de história. 150 anos a formar padres, pastores, para esta Igreja dos Açores. A professora dos Açores. Amém. 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 Em tempos de dúvida, eis o homem, eis a resposta de Deus à humanidade, eis o Senhor Santo Cristo dos Milagres. Amém. Presivo a esta serenidade com celebração eucarística, o Senhor Núcio Apostólico de Portugal, Dom Rino Pazigato. Com ele, que celebram os senhores bispos Dom António de Sousa Braga, Bispo de Angra e mesmo dos Açores. Também Dom Aurélio Granada Escudeiro, Bispo emérito desta nossa diocese. Para além dos bispos, que celebram o grande número de sacerdotes, oriundos de diversas paróquias, não só dos Açores, mas também do continente português e das comunidades imigrantes. O altar recebe a insensação, este sinal de veneração, este sinal sagrado, este sinal de comunhão e unidade. O altar recebe a insensação, este sinal de comunidades imigrantes, de 41 anos 271 e innewidura, dos O ANTIs, este sinal de comunidades imigrantes, não só dos Secondos部 e o que vive na dimensão, onde somosasmios. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Excelência rebrandíssima, D. Rino Passigato, Núcio Apostólico em Portugal, sede, bem-vindo aos Açores. Temos muita alegria que presida esta concelebração nas festas em honra do Senhor Santo Cristo. Há dois anos o Papa Bento XVI visitou Portugal continental. Não pôde vir aos Açores. Hoje, na pessoa de sua Excelência rebrandíssima, está entre nós para nos confirmar na fé. É um momento especial de graça. E por isso mesmo, o Sr. Núcio, D. Rino Passigato, no fim desta celebração, em nome do Papa, vai dar-nos a bênção apostólica com inteligência plenária para todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, se confessarem e comungarem. Muito obrigado, Sr. Núcio, D. Rino Passigato. Saudação do Bispo de Anguilhas dos Açores, Adolino Passigato. No início desta celebração eucarística... Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Ao momento do reconhecimento da nossa fragilidade... Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim, a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Kiri Eleison, Senhor, tende piedade de nós. O reconhecimento da nossa condição de pecadores é careça da misericórdia e do perdão do Senhor. O reconhecimento da nossa condição de pecadores O reconhecimento da nossa condição de pecadores o reconhecimento da nossa condição de pecadores e do perdão do Senhor O reconhecimento da nossa condição de pecadores e do perdão do Senhor Amém. 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 Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, Senhor, Deus do Universo. Glorificamos-te. 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 Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus, Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que terais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Amém. Glória e vença ao Sistema. Oremos. Deus, que na vossa admirável providência quisestes que todos os homens participem nos benefícios da redenção e o reino de Cristo se estenda a toda a terra fazei que a vossa igreja, sacramento universal de salvação manifeste e realize o mistério do vosso amor pelo gênero humano. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos escutar, de coração aberto e disponível, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que será proclamada para nós. A comunidade que escuta a palavra comunga dos mesmos sentimentos que teve Cristo Jesus, o servo obediente e rei que testemunha a verdade, colocando-nos na atitude daquele que se ofereceu em sacrifício. Por isso, a palavra proclamada na celebração do mistério de Cristo tem uma particular eficácia, pois é na igreja que adquire a sua autêntica leitura e compreensão. A mesa da palavra é da profecia realizada. Tudo está cumprido em Cristo. O anunciado está realizado, porque o Espírito Santo é o que atua na proclamação da palavra. É Ele que faz da palavra acontecimento, novo e atual, inserindo-nos na sua ação salvadora. Vamos escutar a primeira leitura. A primeira leitura que é retirada do Antigo Testamento e que será proclamada nesta celebração pelo provador da Irmandade do Senhor Santo Cristo. Leitura do livro de Isaías Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, que proclama a salvação e diz a Sião, O teu Deus é rei. Eis o grito das tuas sentinelas que levantam a voz. Todas juntas soltam brados de alegria porque veem com os próprios olhos o Senhor que volta para Sião. Rompem todas em brados de alegria ruínas de Jerusalém porque o Senhor consola o seu povo e resgata Jerusalém. O Senhor descobre o seu santo braço à vista de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Palavra do Senhor Graças a Deus Após a proclamação da primeira leitura, a Assembleia responde à palavra de Deus com salmo responsorial O Senhor é rei num trono de luz O Senhor é rei num trono de luz O Senhor é rei O Senhor é rei O Senhor é rei num trono de luz O Senhor é rei O Senhor reina vestido de majestade O Senhor é rei O Senhor reina vestido O Senhor reina vestido de poder O Senhor é velho, o dono de luz, o Senhor é velho. Ele firmou o inabalável universo, é instável o Seu trono que desde sempre existe. O Senhor é velho, o dono de luz, o Senhor é velho. A palavra do Senhor é fiel, é santa a sua casa pelo tempo além. O Senhor é velho, o dono de luz, o Senhor é velho. O Senhor é velho, o dono de luz, o dono de luz, o dono de luz, o dono de luz, o dono de luz. por aquele que é, que era e que há de vir, e pelos sete espíritos que estão diante do seu trono. A graça e a paz vos sejam dadas, por Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogénito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aclamar o Evangelho, a palavra de Deus por excelência. É o canto do Aleluia que prepara-nos para escutar-nos de coração sincero, tranquilo e sereno o Evangelho. O Evangelho que será São João. Aleluia, 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 Aleluia. O Evangelho que será Aleluia, 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 Aleluia. Pelo evangelista João, irá comunicar a sua palavra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. O Evangeliar e o livro da palavra de Deus recebem o incenso em sinal de veneração, em sinal de respeito, em sinal de comunhão, de que nós queremos de facto escutar esta palavra de vida. Pilatos entrou novamente no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe, É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos, Por ventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos, Então tu és rei? Jesus respondeu-lhe, É como dizes, Sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, Afim de dar-te testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, Escuta a minha voz. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, Colocaram-lhe na cabeça E envolveram Jesus no manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam, Salve-é, rei dos judeus! E davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse, Eu vou-lhe trago aqui fora, Para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, Trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes, Eis o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terminada a proclamação do Evangelho, O Evangelho é levado até o Presidente desta celebração, Para beijá-lo. Então, vamos escutar a humilha desta celebração solene, Que será preferida pelo Presidente desta celebração, O Senhor Núcio Apostólico, Rino Pazigato. É a palavra de Deus, Em palavras humanas, É a palavra do Senhor, Traduzida na vida das comunidades, Na vida de cada um de nós. Acolhamos tranquilamente a palavra que o Senhor Núcio Apostólico nos quer partilhar. O Senhor é rei. O pão e o vinho, sinais do trabalho, Sinais da generosidade, Sinais da alegria, Sinais da esperança. E neste pão e neste vinho, Oferecemos ao Senhor Toda a nossa vida, Toda a nossa existência, Toda a nossa história pessoal e comunitária. Colocamos sobre o altar, O nosso coração, O coração de cada um de nós, Aqui presente, O coração De tantos e de tantas Que por este mundo Viviam o drama Do desemprego, O drama da falta de habitação condigna, O drama Da falta De comida. Trazemos ao altar Tudo o que somos, Tudo o que temos, Para que pelo poder do Espírito Seja transformado, Acompanhemos este momento de forma espiritual, Trazendo as nossas famílias, Trazendo as nossas crianças, Os nossos jovens, Os nossos doentes, Os nossos desempregados, Trazendo tantos e tantos e tantas com as suas dificuldades, Trazemos a nossa vida E colocámos-la sobre o altar do Senhor. Aleluia 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 Amém. O pão e o vinho trazidos ao altar serão apresentados. Apresentados para que pelo poder do Espírito sejam transformados no corpo e no sangue do Senhor. Amém. 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 de unidade de ação de graças neste momento em que os dons e o altar recebem o incenso o incenso o incenso ele que em nome de todos nós fará subir até o céu esta nossa oblação esta nossa oferta os bispos concelebrantes os sacerdotes e também toda a assembleia recebem o incenso em sinal de comunhão de unidade em sinal de que este sacrifício é nosso é comum ao sacrifício de todos e por todos o sacrifício que também é para todos como o próprio Senhor Jesus o disse por vós e por todos para a remissão dos pecados por isso fazemos este memorial do Senhor orai irmãos e irmãs para que o meio e vosso sacrifício seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso Deus de misericórdia recebei a oblação do povo a vós consagrado e pelo poder santificador deste sacramento fazei que a comunidade dos crentes manifeste sempre melhor a sua dignidade de raça eleita sacerdócio real nação santa povo resgatado por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Amém Corações ao alto Nosso coração é espalhe Demos graças ao Senhor Nosso Deus Nosso Deus Nosso Deus Senhor Pai Santo Deus eterno e omnipotente é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito quisestes reconduzir a unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado porque a Igreja reunida à imagem da Santíssima Trindade apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo para louvor da vossa infinita sabedoria por isso com todos os coros dos anjos proclamamos a vossa glória cantando a uma só voz mario andenиз amos are are fe Amém. 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja Ao celebrarmos o primeiro dia da semana Em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos Humildemente vos suplicamos Santificai estes dons deramando sobre eles vosso Espírito De modo que se convertam para nós No corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão e dando graças partiu E deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Digo ao modo no fim da ceia Tomou o cálice E dando graças deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Mistério da fé Celebrando agora Senhor o memorial da morte e resurreição de vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação E vos damos graças porque nos admitisteis a vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Lembrai-vos Senhor da vossa igreja dispersa por toda a terra E tornai-a prefeita na caridade Em comunhão com o Papa Vento e comigo vosso indigno servo E todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo Pedindo particularmente pela mesa da Irmandade do Senhor Santo Cristo E os seus colaboradores Que todos os contribuíram para o louvor do Senhor nestes dias de festa Com o seu trabalho e as suas ofertas e as suas flores Rezando pelas intenções dos movimentos dos sermões destes dias Lilian Tavares, Almerino Afrutado, Germana Machado, Família Bonanza e Castanho Maria Graziella Couto, Manuel Garcia e Manuel Soares Para que o Senhor descubra de bênçãos Concedemos-nos a paz e a prosperidade Lembrai-vos Senhor Como todos os nossos irmãos Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Pede misericórdia de nós Senhor E dai-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Os bem-aventurados apóstolos e todos os santos Que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores Por Jesus Cristo, vosso Cristo Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Vamos rezar cantando Fico rezar cantando Amém 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 Fieis aos ensinamentos do Salvador Usamos rezar cantando Sem-nos no espaço Ó, amém nosso que está aí no céu Sancificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim a terra como o céu O barco nosso te agradaria nos reios Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixe de ir em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal, Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que, ajudados pela Vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo, nosso Salvador Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos Vossos Apóstolos Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas a fé da Vossa Igreja E dai-lhe a união e a paz Segundo a Vossa vontade Vós, que sois Deus como Pai Na unidade do Espírito Santo Amém A paz dos Senhores Esteja sempre convosco Amém Saudai-vos na paz de Cristo Esta vasta equipa da RTP e da RDP Antenão Surge Abraça fraternalmente Todos e cada um Quando espalhados pelos quatro cantos do mundo Partilham e compartilham Desta celebração eucarística Um abraço de paz De comunhão, de unidade Um abraço de quem Pelas ondas da rádio Pelas imagens da televisão Torna presente o Senhor Eucaristia Nos lares de quando estão connosco Espiritualmente Vivendo, celebrando Esta solena eucaristia honra Do Senhor Santo Cristo dos Milagres Um abraço fraterno e amigo De junto do Senhor Santo Cristo dos Milagres O Senhor Santo Cristo dos Milagres Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entrei Sem minha morada Pois dizer uma palavra Eu serei salvo Toda a igreja Toda a igreja Ao participar do corpo do Senhor Anuncia a íntima e definitiva identidade De todo o mundo Que é Cristo Jesus Pois o Senhor assumiu toda a nossa história no seu corpo Através da sua Páscoa Identificando-se com a nossa história O Senhor faz-nos entrar em comunhão com a sua existência gloriosa Com a sua vida sem fim Por isso o gesto da comunhão é uma antecipação sacramental na nossa história Da identidade irrevogável do mundo Realizada pela ressurreição de Cristo Desta forma Para receber e fazer nosso corpo entregue por e para nós A nossa vida deve ser ela própria um dom Visto que a comunhão com o corpo do Senhor Só se consuma plenamente na alegria e união íntima com os irmãos Que se sentam à mesma mesa Preparada por Deus e pela sua igreja É o momento da comunhão A comunhão do corpo e do sangue do Senhor A comunhão que nos faz irmãos Que nos alimenta do próprio Cristo A comunhão que é a Eucaristia Fonte de vida A comunhão que começa a ser distribuída Por este grande número De fiéis Por esta grande assembleia Que se reuniu aqui junto ao santuário do Senhor Santo Cristo Para escutar a palavra Para se alimentar do Senhor Jesus Amém 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 Amém. 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 É o nosso rei, é o nosso pão, é a nossa redenção, é o Senhor Jesus entregue por nós, o Senhor Jesus que alimenta o Seu povo peregrino, o Senhor Jesus que se dá, que se dá alimento, que se dá companheiro de vida nova. Amém. 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 Eis o pão que se parte e reparte, o pão dos filhos de Deus, o pão que alimenta e acalenta a vida peregrina do povo de Deus. O pão que nos torna irmãos, o pão que nos une, o pão que nos faz família de Deus. É o sacramento divino que reina no nosso coração. E que no centro da nossa vida, no centro do nosso peito, faz morada, faz habitação. O pão que nos faz família de Deus. Reçam como abrançador Reclamai meu coração Reçam como abrançador A ispíto indo em paz É o nosso país 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 Do Senhor Santo Cristo dos Milagres Um abraço fraterno Um abraço atlântico Um abraço junto do Senhor Santo Cristo A quantos? Quando estiveram pela RTP Internacional Mantemos a emissão na RTP Açores E na Antena Açores Um abraço fraterno Um bom e Santo Domingo Do Senhor Santo Cristo dos Milagres Um abraço 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 Senhor nosso Deus, que alimentais e fortaleceis sempre a Santa Igreja com os sacramentos desta mesa celeste, e fazei que, observando fielmente o vosso mandamento de amor, que sejamos, na convivência humana, fermento de vida e instrumento de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Palavras finais do Bispo de Diocese. Irmãos e irmãs, sem querer prolongar muito a nossa celebração, que está chegando ao fim, o Senhor Núcio já apresentou várias saudações que eu faço minhas, mas permiti-me que aderija uma saudação muito especial à presença dos nossos seminaristas, com o reitor do Seminário de Angra, que celebra em 2012 150 anos de fundação. Uma saudação muito especial também ao Senhor Representante da República, às suas esposas que estão presentes nesta celebração, e ao casal Ramalianes. E uma saudação particular de solidariedade com as famílias das freguesias das Bretanhas e de alguma outra ilha que, além do susto, tiveram grandes prejuízos materiais com as recentes chovadas. Que a bênção papal que o Senhor Núcio nos vai dar, além da inteligência plenária, seja penhor de graça e de esperança para todos, nomeadamente para quem mais sente o peso da cruz. Este momento de crise global exige de nós, cristãos, a coragem e a esperança que nos compromete na construção do Reino de Deus, Reino de Justiça, Amor e Paz, assim seja. Sua Excelência Reverendíssima, Dom Rino Passigato, Por graça de Deus e da Sé Apostólica, Núncio Apostólico em Portugal, a todos os presentes que se confessaram e receberam a Sagrada Comunhão, vai conceder, em nome do Romano Pontífice, a bênção com inteligência plenária. Orai a Deus pelo Santo Padre, o Bento XVI, pelo Senhor Núcio e pelo Nosso Bispo António e pela Santa Igreja Nossa Mãe. Procurai viver sempre em comunhão com ela, na santidade da vida. Inclinai-vos para receber a bênção. Receber a bênção apostólica do Pai. Deus que pela resurreição de seu Filho Unigénito, vos redimiu e tornou seus filhos adoptivos, vos conceda a alegria das suas bênçãos. Deus que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, vos faça, por sua bondade infinita, tomar parte na herança eterna. Vós que pela profissão da fé ressuscitasteis com Cristo no batismo, mereçai pela santidade de vida encontrá-lo um dia na Pátria Celeste. Amém. Páculo. Pelos méritos e intercessão da Virgem Santa Maria, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, Deus omnipotente e misericordioso, vos conceda a tempo de verdadeira e frutuosa penitência, o arrependimento de coração, a reforma da vida e a perseverança na prática das boas obras. Pela sua misericórdia, vos perdoe todos os pecados e vos conduza à vida eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Idem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.